Fala galera, beleza? Beleza? A gente tá fazendo a melhor de 10 aqui do Brawlhalla. Jogamos 4 partidas, 3 em vídeo. Dessas 3 do vídeo, 2 a gente perdeu, 1 a gente ganhou. E a última que a gente jogou aqui sem gravar, ganhamos 1 também. Vamos gravar aqui mais 3 pelo menos. Tentar gravar a melhor de 10 de toda. A gente tá mantendo a dupla Mirage e Ember. Mas sempre que eles estão com sua bolinha assim, você tem que sair correndo. Se ele só encostar em você, você nem bater. Só encostar ele, a bolinha já passa pra você e você explode. Entendeu? E contra o Loki. Contra o Pooh e contra o Loki. Sabe qual que eu queria ter? O Jake. Da hora de aventura. Tem ele também. Vamos no Pooh primeiro, então. Ou ele que vai na gente. Em cima. Em cima. Matei o Pooh, haha, ele ficou sem pulo, hahaha, então bata, quer que eu vá no lock, eita, o Pooh acabou de se enviar, caramba, esse Pooh é apelão também, hein, caramba, boa, 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 ae, matamos dois, ajudei, matou um, fez em casa, posso sofrer também, isso, não tem mais vida nenhuma, não, agora ferrou, matou um, matou outra, tanto como o jogo, matou um, matou um, matou um, matou um, matou um, matou um bão, matou uma, Tchamada! Tava sem vida já. Red Team vence! 3, 2, 1, brawl! Ah, ele bateu no avião! Vai pra ele, vai na lua! Ah, eu pego! Ah, não acredito! Nossa, voltei ainda! Uh, ele tava distraído! Agora eu fui! Foi eu, foi eu que morri, não foi você não! Nossa, tá travando! Sai dela, sai dela! Tinha! Tinha! Eu! Tô bom! Tinha! 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 Tinha, tinha! Tinha! Tinha, tinha! Tinha! Aí, conversamos sem vida né? Fala de luz. Fique de arco, se fico. DUMBLE KILL! UNBELIEVABLE! Ember, Lirage! Lirage! 3, 2, 1, FRAWL! 3, 2, 1, FRAWL! 3, 2, 1, FRAWL! 4, 1, FRAWL! 5, 1, FRAWL! 6, 1, FRAWL! 4, 2, 1, FRAWL! Não, eu só nem tava ali. Mas foi você! Fiquei sem pulo, jogaram muito rápido. Pegue ela! Fiquei sem pulo. Fiquei sem pulo. Não, fui eu! Fui! Tá com 2? Ela tá bom. Fui eu! Vou com 1 também! Não, você tá com 2! Ah, filha da mãe. Pristei nela. 1 2 1 1 1 1 1 2 É, falta três partidas que vai ficar pro próximo vídeo.